Vamos observar aqui os resultados da Marco Polo, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos ver como foi a performance da empresa. Começando aqui, base anual 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 43,3% de 1.615.000 para 2.314.000. Ganho de 699.926.700.000, aqui arredondando, muito bom. Resultado bruto cresceu 55,2%, lucro operacional mais 139,7% e o lucro subiu 9,3% de 298.863 para 326.777. A margem bruta cresceu 1,91pp de 23,01% para 24,92%. Margem operacional subiu 7,35pp e a margem líquida reduziu um pouco aqui, em menos 4,39pp de 18,51% para 14,12%. Números bons aqui, variações positivas aqui nos números, porém atenção aqui somente em relação à redução da margem líquida. Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 18,3%, passou de 1.956.000 para 2.314.000. Lucro bruto subiu 13,1%, lucro operacional cresceu 24,2% e o lucro do período subiu 33,4% de 244.987 para 326.777 aqui, 778 arredondando. Margem bruta perdeu um pouquinho, menos 1,14pp de 26,06% para 24,92%. Margem operacional subiu 0,87pp e a margem líquida ganhou 1,60pp de 12,52% para 14,12%. Então, está bonitinho aqui, né? Então, precisa apenas sustentar e manter para continuar crescendo, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes. DRE resumida, 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 43,3% e os custos aumentaram 39,8% de menos 1.243.000 para menos 1.738.000. Como isso, o lucro bruto subiu 55,2% de 371.545 para 576.805, ganhando 205.260. As despesas receitas operacionais reduziram 21,3%, excelente. Como isso, fechou um lucro operacional 139,7% maior de 176.690 para 423.505. O resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras 3T23, menos 14.968, passaram aqui para receitas financeiras 22.991, muito bom aqui. Então, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 176,1% maior de 161.722 para 446.496. Como imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23 com lucro de 161.687 para 335.739, ganhando 107,6% e atribuído aos sócios de 298.863 para 326.777, ganhando 9,3%. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,02. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$8,32. E o PL está em 8,16, um PL bom aí, abaixo de 10, entre 5 e 10, tudo certo. Então, para manter a ação crescendo, onde está aqui nos R$8,00 e subindo, precisa continuar crescendo receita e entregando lucro, manter o PL saudável em torno de 10, na minha opinião. E o PSR está em 1,19, perto de 1, ok. PVP, 2,44, na minha opinião um pouquinho elevado aqui. Estamos pagando R$8,32 por uma ação que vale R$3,41, de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 29,9%. Aqui o PVP, então, múltiplo 2,44, estamos pagando 144% a mais. Porém, o PL aqui está ok, o PSR não está elevado. Apenas o PVP aqui um pouco elevado, mas está com um retorno bom aqui, 29,9%. Um retorno aí acima de 15%, interessante. Valor de mercado, R$9,453.000 com dividendos 5,9% nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui, observando o dívida líquida de R$1,109.000 com o resultado operacional nos últimos 12 meses, R$1,282.000, está em 0,9. A alavancagem baixa aqui, tudo certo também. E pelo patrimônio líquido está em 28,6%. Considerando o dívida líquida de R$1,109.000 com o patrimônio líquido de R$3,874.000. Vamos ver o gráfico aqui. Começou o ano lá nos R$6,10, dia 2 de janeiro. E agora está aqui em R$8,32, ganhando aí 36% agora em 2024. E nos últimos 12 meses, ela vem ganhando bastante, em 73%. Isso é lá de R$4,80. E agora aqui nos R$8,00, então avançou bastante aí. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 26,9% de R$1,614.000 para R$2,049.000. E o lucro reduziu 7,2% de R$298.863 para R$277.301. Aqui no 2T24, a receita recuou 19,2% para R$1,656.000. E o lucro subiu 11,7% para R$309.766. Olha aqui nas margens. Aqui no 2T24, a receita subiu 18,2% para R$1,956.000. E o lucro recuou 20,9% para R$244.987. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Então, olha aqui na margem. Está recuperando margem aqui no 3T24. A gente vê aqui no gráfico que ela havia caído um pouquinho lá no meio do ano. As mínimas aqui, lá nos R$5,70 aproximadamente. Então, ela veio subindo. Então, a gente vê aí o impacto dos resultados, dos números que nós estamos observando aqui. Redução de margem do 1T para o 2T. A margem havia caído bastante. Agora, uma recuperação aqui. E a gente vê isso aí também no gráfico aqui. Vamos ver aqui o acumulado dos últimos 12 meses. Comparando com o ano completo 2023, aqui os últimos 12 meses, os últimos 4 trimestres, a receita ganhou 19,4% de R$6,683.000 para R$7,977.000. E o lucro de R$955.163 para R$1,158.000. E a margem aqui, recuperando novamente aí, né? R$14,3 para R$14,5. E aqui, anteriormente, R$8,3% em 2022. Então, é sempre muito importante observar e procurar correlacionar. A gente vê aqui, e subindo aqui, 2023. Então, subiu bastante, hein? A questão agora é entender se tem espaço para continuar subindo mais, né? Então, tem que continuar entregando aí receita. A gente vê aqui também os resultados. 2022, com a margem lá em 8,3. E 2023, o crescimento aí. Apenas correlacionando aqui com o gráfico, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado. E aí Obrigado.